Olá, apresado aluno! Seja bem-vindo à Unigrampio. A partir de agora, apresentaremos alguns procedimentos acadêmicos e administrativos que serão utilizados ao longo do seu curso. Aulas Durante a semana, as aulas se iniciarão e terminarão de acordo com o horário de cada curso e carga horária da aula. Nos sábados, as aulas se iniciarão às 8 da manhã. O término será às 14 ou às 17 horas, de acordo com a carga horária da aula. 6 ou 8 tempos Frequência Para aulas de 3 e 6 tempos Serão passadas duas listas de frequências. A primeira aos 20 minutos iniciais da aula e a segunda aos 20 minutos finais da aula, para aulas de 8 tempos. São passadas 4 listas de frequências aos 20 minutos iniciais da aula 20 minutos antes do almoço 20 minutos iniciais após o almoço e 20 minutos finais da aula. Importante! A assinatura da lista é a única forma de computar a frequência, sendo de responsabilidade exclusiva do aluno a assinatura da lista de presença, dentro dos horários estipulados. A não assinatura configurará como falta. Percentuais admissíveis de ausências Serão consideradas incluídas no percentual admissível de ausências de 25%, faltas por doença, viagem ou qualquer outra, sem causa, sem possibilidade de abono de falta ou apresentação de qualquer tipo de atestado. A frequência mínima obrigatória para a aprovação é de 75% das aulas de cada disciplina. Avaliação A pontuação será de 10 pontos, sendo 6 pontos em prova, 4 pontos em trabalho e atividades em sala. A pontuação será dividida entre prova equivalente a 6 pontos e trabalhos e atividades em sala, equivalentes a 4 pontos, formando um total de 10 pontos. Para que seja aprovado, o aluno precisa ter frequência mínima e nota igual ou superior a 7. Revisão de nota A revisão de nota deverá ser realizada até 15 dias da divulgação da mesma no portal do aluno. Será realizada a revisão após a abertura do requerimento de lançamento de revisão de nota no portal do aluno. Une atendimento Serviço Aba Acadêmico Pós Reprovação na disciplina Caso o aluno não tenha frequência ou nota mínima para a aprovação, o mesmo ficará reprovado na disciplina. Para refazer a disciplina, o aluno deverá realizar a abertura do requerimento de inscrição em disciplinas reprovadas no portal do aluno. Une atendimento Serviço Aba Acadêmico Pós Esse procedimento deverá ser feito com a maior antecedência possível, devido à disponibilidade de vaga e atentando-se para o prazo de conclusão do curso conforme regulamento. Atenção Em caso de reprovação por média ou frequência, o aluno arcará com o valor da disciplina para cursá-la novamente. Conclusão do curso Para a conclusão do curso, o aluno deverá estar com o status Aprovado em todas as disciplinas e entregar o trabalho de conclusão de curso, TCC, no prazo mínimo de três meses após o término do curso. Entregar o TCC no prazo estipulado e ser aprovado. Certificado Para a juiz ao certificado de conclusão, o aluno que cumprir com todas as obrigações acadêmicas até o prazo máximo de 24 meses após a data de encerramento do curso. A solicitação do certificado de conclusão do curso deverá ser feita através da abertura do requerimento de certificado de pós-graduação do Portal do Aluno, Une Atendimento, Serviços, Aba Acadêmico. O prazo para a emissão será de até 180 dias. Para a emissão do certificado, o aluno deverá apresentar todos os documentos acadêmicos e pessoais solicitados no ato da matrícula. O aluno é responsável pela verificação, junto à instituição, de qualquer pendência acadêmica, dentro do prazo estabelecido. Avaliação de disciplina Ao final de cada disciplina, o aluno receberá uma avaliação para preenchimento acerca de disciplina, docente, autoavaliação e avaliação geral. Não é necessário identificar-se. Sua opinião é de suma importância, pois é o feedback para nossa constante melhoria. Portal do Aluno É o ambiente de consulta e solicitações da vida acadêmica do aluno. O link do site é www.unigranrio.edu.br Barra portal, barra principal O link e as orientações sobre o primeiro acesso são enviados após a efetivação da matrícula. Caso não receba, solicite o reenvio através do telefone 3219 4040. Orientações Gerais Resguardando-se de algumas exceções, quase todos os serviços são solicitados pelo próprio aluno, através do portal do aluno. Dentre eles, declarações, revisão de notas, segunda via de boletos, informações acadêmicas e financeiras, dentre outros. Alguns serviços possuem uma taxa administrativa, informada na abertura do requerimento. Como certificado, é de responsabilidade do aluno verificar o valor e pagar as taxas administrativas. O sistema somente dará andamento ao serviço após o pagamento do boleto, caso possua. O calendário das aulas estará disponível no portal do aluno, desde o primeiro dia de aula, podendo ocorrer modificações durante o curso. É de responsabilidade do aluno a verificação das datas de aula ao longo do curso. Acesso ao portal do aluno Para acessar o portal do aluno, utilize seu login e senha. Tela inicial A tela inicial apresenta O menu acadêmico Financeiro e serviços Consulta de notas Calendário Horários de aula, dentre outros Requerimento de Serviço Elogio Sugestão Informação E reclamação O link para o uniatendimento o levará à plataforma para efetuar um requerimento Reserva de salas de estudo Disponibilizamos aos alunos salas para estudo em nossa sede, em Duque de Caxias, no terceiro andar. Para a utilização das mesmas, é necessário solicitar uma reserva pessoalmente na Secretaria da Propex ou via e-mail latocenso.unigranrio.com.br O horário de utilização é de 8 da manhã às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e de 8 da manhã às 16 horas, aos sábados. Atenção! Não é permitida a entrada nas dependências da Unigran Rio de bermuda, chinelo ou camiseta. Não deixe nas dependências da Propex quaisquer valores ou bens, mesmo por curtos períodos de ausência, pois a Unigran Rio não se responsabiliza pela perda dos mesmos.